Olá, eu sou Raul Lodi e quero convidar todo mundo para uma celebração no dia 29 de outubro num evento chamado Bolo Que Te Quero Bolo para celebrar os 120 anos de Gilberto Freire. Eu e a chefe e pesquisadora Adriana Saldanha estaremos num colóquio numa oficina de bolos resgatados no livro Açúcar, Bolos Históricos e Informações no site do Instituto Mato Malanga. Imperdível!